Voltamos com o Jornal Unicentro e encerra no próximo domingo a 35ª Expoguá. Shows musicais, rodeio, estandes, parque de diversões, expositores externos, palestras e leilões marcam positivamente mais esta edição, que conta também com a participação ativa da Unicentro. Uma integração da estrutura toda da universidade com os nossos parceiros já desde muito tempo na própria organização da feira, os nossos alunos da agronomia e veterinária auxiliando na seleção dos animais, no encaminhamento desses produtos aqui que estão sendo disponibilizados na feira, os nossos alunos também do curso de jornalismo e de publicidade e propaganda auxiliando na divulgação do evento, participando ativamente aqui dessas atividades e o estande da própria universidade fazendo essa demonstração dos produtos da Unicentro, dos nossos cursos, das atividades que nós desenvolvemos. Então, mais uma vez, o grupo de profissionais da universidade participando de mais uma feira aqui em Guarapuava, mostrando não só a Unicentro, mas também mostrando aquilo que se faz aqui na região. Uma grande alegria para nós estar participando de mais desse evento importante, não só de Guarapuava, mas com certeza de toda a região. E o repórter Downer Palomo e o cinegrafista Ascioli Caldas acompanharam o rodeio e quase participaram de uma montaria. Confira! Oito segundos, o boi está pulando, e pula a boi, pula para lá e pula para cá. Talvez para o peão que fica ali em cima. Eita, lasqueira! Depois do susto, o repórter Downer Palomo produziu a matéria. Sua vida são oito segundos, pode ser em outro mundo que o apito vai tocar, mas para nós somos nós aqui em Guarapuava, Jesus Cristo lá no céu. Para abençoar a cada um de vocês, eu trago a imagem da senhora aparecida no meu coração e no meu chapéu. Oito segundos. É muito ou pouco tempo? É... muito pouco tempo. O que você consegue fazer em oito segundos? Consigo... escovar os dedos. Pouco tempo, né? O que o senhor consegue fazer em oito segundos? Pouca coisa. Oito segundos é muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Como vocês perceberam, uns acham que oito segundos é pouco e outros acham muito. Tudo isso é conhecido como relatividade do tempo. Albert Einstein descreveu que o tempo depende do local e ponto de vista do observador. No meu caso, observando um touro, vi na minha direção, três segundos já era muito. Rodeio. O esporte dos oito segundos atrai muita gente. O narrador Marco Brasil compara a arte da montaria ao futebol. São oito segundos que para a gente é muito rápido, mas para o peão é uma eternidade. Quero que seja um gol a cada oito segundos o rodeio. Por isso que o rodeio vem crescendo dessa forma. Ai, meu Deus do ar José Rico, para o peão Tomão, eu ia abrir a ponteira a gosteira. Oito segundos. Esse foi o tempo que eu fiquei na tela da sua TV ou do seu computador sem dizer nada. Para você, talvez tenha sido uma eternidade. Eu já acho que esse tempo passou rápido. E para os peões, que tem que aguentar oito segundos em cima de um touro, o que eles acham? Ah, oito segundos é uma disputa. Você quer montar em boa reação e reação. Enquanto ele acha, você tem que reagir. Se não, ele vai e você fica. Depois pula de ponta cabeça, você fala, vou joelhar. Ou roda, você taca o braço. Então, é muita coisa. No segundo, não dá nem para explicar. É muita coisa. Oito segundos parece que é bem rápido, mas para nós estar em cima ali é uma eternidade. Para os peões que conseguem ficar oito segundos em cima do touro, é uma sensação de dever cumprido. Para Douglas, significou uma coisa. E para os peões que antes mesmo de completar os oito segundos, já estão no chão, basta lamentar. Porém, a permanência em cima do touro não garante o sucesso do peão. Além de ter habilidade, a sorte de pegar um bom animal tem que estar presente. Porque a nota nos oito segundos, 50%, de 1 a 50, por exemplo, é analisado o peão e de 1 a 50 é analisado o desempenho do animal também. Além de tombos, touros, fogos, o rodeio é um esporte que necessita de muita fé e coragem. Marco Brasil lembra que o bem também pode ser feito em oito segundos. Mais um oito segundos. Eu espero que todas as pessoas aproveitem um ou oito ou um milhão de segundos. Fazer o bem, para fazer alguém feliz, para fazer um sorriso, para poder olhar as pessoas com os olhos e o coração. Então, gasta até menos que oito segundos e vale a pena. E o repórter Valdecir Cúrpias viu, de perto, o show de moto com o astro norte-americano, Jenny Fireball. Jenny, conta para a gente como é estar há tanto tempo correndo risco de vida. Bom, te falo a verdade, não é nada fácil, mas Deus sabe tudo o que cada um de nós faz nessa vida. É meio perigoso, sabe? Toda hora, todo dia, seja na estrada, ou durante o meu show, ou correndo de motocross, supercross, é todo dia eu vivo isso. É uma emoção forte. Você acredita que você é um viciado em adrenalina, que tem que estar vivendo fortes emoções para continuar nessa carreira? Tipo, a verdade, nem eu sei. Eu sei que eu sou meio louco, eu não sei porquê, sabe? Tudo que eu faço, ninguém empresta moto, ninguém empresta carro. Sabe? Quando eu corri caminhão por quatro anos, eu detenei cada caminhão, porque, sabe quando? É louco, eu acho que falta o gardenão, sabe? Sério, eu brinco com as pessoas, mas eu não sei o que acontece. A loucura está dentro do capacete, eu coloco o capacete e as coisas começam a acontecer comigo. Mas é muito gostoso, é muito gostoso viver essa vida assim, é muito bom. Como que é essa história de ser motoqueiro e ser cantor? Eu nasci na fazenda, muitos anos atrás, nos Estados Unidos. Eu fui criado meio dos cavalos, meio dos gatos. Então, essa música country veio desde a nascença do meu pai. Eu ouvi as músicas do Frank Sinatra, do Kenny Rogers, do Willie Nelson, com meus pais. E uma coisa puxou a outra e Deus me deu uma benção grande, que não sou piloto de motocross, não sou aquele louco, mas também sou cantor. É cantor, é um segundo plano, mas é uma coisa muito gostosa. Entre saltos e derrapagens, o motoqueiro maluco chama o público para participar da apresentação. E quem participa, gosta da brincadeira. Foi muito bom, é uma oportunidade que poucas vezes tem, né? Foi muito bom, foi uma emoção muito grande mesmo, foi bem legal. Tem que segurar firme. E não é apenas manobras radicais que Dini mostra ao público. As canções são parte importante da apresentação. E aí, Dini Fireball, quando você vai parar com essas apresentações? Bom, como eu venho falando com muita gente, eu era para parar em 2008. Acho que eu tinha falado que eu ia parar em 2007. Mas quando eu cheguei em 2008, eu tinha problemas dentro do meu casamento, sabe? E minha mulher, ela deu, tipo, para mim entender, se eu parava, a coisa ia ser bacana. Aí eu comecei a falar para todo mundo que eu ia parar, e aí ela me deu ver no bruto. Então, agora eu não paro não. E aí, Dini Fireball, quando você vai parar, E aí, Dini Fireball. E aí, Dini Fireball.